Estamos ao vivo para mais um Bate-Papo Ilustrado, número 41. Por enquanto, dos hosts, estou só eu aqui, mas daqui a pouco aparece o Lucas e o Doug, que estão para chegar. E hoje a gente vai conversar com o Vitor Hugo. Dá um alô aí para a galera, Vitor. E aí, pessoal, beleza? Então, a gente está esperando aqui o pessoal, mas a gente já vai começar. Então, antes do Vitor começar a responder as nossas perguntas aqui, se vocês quiserem mandar alguma pergunta lá no chat do YouTube, escreve pergunta em caixa alta primeiro, para facilitar a filtragem aqui. Então, eu vou pedir para o Vitor fazer um breve retrospecto da carreira dele até agora, para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Fala aí, Vitor. Bom, então, eu comecei... Eu sempre desenhei desde pequeno, assim, no papel, caneta e tal, tudo mais. E daí eu resolvi fazer, quando eu fui para fazer vestibular e tudo mais, eu resolvi fazer para design gráfico, aqui na Federal do Paraná. Daí eu passei, mas eu acho que algumas pessoas já devem ter tido essa mesma experiência de gostar de gostar de ilustração e de desenhar e acabar entrando em design gráfico. Que, assim, se você entra no curso exclusivamente por isso, ele é uma decepção muito grande, assim. Porque design gráfico tem muito mais coisa além de ilustração, né? Então, assim, ele não é focado em ilustração, apesar de ter no curso as matérias de ilustração e tudo mais. Então, enfim, entrei lá. E, assim, essa coisa de pensar em entrar em design gráfico foi uma coisa bem... Foi, assim, foi meio de repente que eu escolhi isso. Porque, a princípio, eu gostava mais de programação, quando eu estava no ensino médio e tudo mais. Com 15 anos de idade, eu fiz curso de programação e tal. Eu nunca tinha feito nada de curso relacionado à pintura, mas eu tinha feito de programação, assim. Então, eu era muito mais... com a cabeça mais pré-exatas, assim, do que para... Do que para essas coisas, né? De design, pintura. Então, enfim, eu acabei entrando em design gráfico. Eu acho que eu escolhi design gráfico mais porque eu não ia passar... Na época do vestibular, eu não ia passar em um curso de exatas. E eu ia... daí eu tentei design gráfico, sabe? Isso foi que ano, mais ou menos? Quantos anos você tem, Victor? Eu estou com 27 agora e foi em 2008, se eu não me engano. Foi de 2007 para 2008 que eu entrei em design gráfico lá. E daí, eu... então, eu acabei entrando para design gráfico e eu me decepcionei lá. Eu até parei na época, eu nem estava pintando, nem nada, assim. Fiquei bem... bem deprê com o curso, assim. E ficou quanto tempo? Eu fiquei uns... Deixa eu ver... eu fiquei três... Três ou quatro anos, mas, assim, eu dava para ter acabado quase o curso. Como eu não estava levando ele a sério, assim, eu tinha muita coisa para terminar ainda do curso. Então, tipo, ficou... ficou bastante coisa para terminar. Mas daí eu larguei, assim, eu acabei largando ele. Daí eu fiz um ano de engenharia da computação também. Que daí eu pensei, ah, não quero mais mexer com isso, engenharia da computação. Daí, sei lá, no fim das contas, eu sei que eu larguei tudo, assim, porque eu... Sei lá, programação é uma coisa que eu gostava bastante também. Mas daí teve uma hora, assim, que eu meio que me cansei. E falei assim, ah, vou fazer uma coisa que eu quero mesmo e vou desenhar, sabe? Vou pintar. E daí eu acabei largando tudo e briguei bastante com os meus pais na época e tal. Mas a minha irmã estava estudando em Florianópolis, daí eu fui morar com ela um tempo. E eu fiquei lá só pintando, assim. Eu fiquei 100% do tempo pintando. E daí eu ficava lá, nossa, eu estava tipo... Eu estava que nem um mendigo lá na casa, assim, porque eu estava, assim, com uma barba gigantesca, assim, cabelo... Eu estava, assim, eu ficava só dentro de casa pintando. Eu só saía para ir no mercado de vez em quando e para buscar a minha irmã na faculdade, assim. E daí eu fiquei lá um tempão pintando e... Desse tempo que eu fiquei estudando meio que pela internet e tudo mais, eu consegui um trabalho no estúdio aqui de Curitiba. Um estúdio de animação infantil. Principalmente animação infantil, mas mexeu bastante com publicidade e tudo mais. E foi, assim, foi o que meio que me ajudou a... Eu estudei por, acho que, uns 5 ou 6 meses, assim, pintura digital lá pela internet e tal, antes de ir para o estúdio, sabe? Então eu fiquei lá estudando e tal e entrei no estúdio. Quando eu consegui esse trabalho, foi uma coisa que meio que validou até para os meus pais me darem suporte, porque eles não... Na princípio, não curtiam muito que eu investisse tudo nessa área, assim. Então, assim, eles... A princípio, quando eu consegui esse primeiro trabalho, validou a minha escolha pela profissão. Então, a partir disso, eles começaram a dar mais um pouco de suporte com relação a isso, né? Eu acho que a maioria dos pais tem aquela visão de que o filho vai passar fome, né? Nem é questão do cara ser rico ou não. É tipo, qualquer... É só de não conseguir nenhum emprego, né? É, é. É bem complicado porque é difícil, né? Porque realmente é uma área que... O pessoal não tem muita visão, ainda mais o pessoal mais velho, que não entende que, assim, pô, indústria de entretenimento, tipo, jogos e tal, é uma coisa que está crescendo muito e está tendo bastante demanda por trabalho e tal. Então, é difícil eles entenderem isso, porque nem era um mercado, né? Na época deles nem existia esse mercado. E o interessante é que, sei lá, de 2008, 2007, que é quando você entrou na faculdade, que também eu estava na faculdade nessa época, até hoje já mudou tudo, né? Sim, sim. O que era o YouTube 2008, 2007? A gente não tinha tantos, sei lá, tanto conteúdo que a gente tem hoje, né? Sei lá, tem o ArtStation, vários outros lugares onde aparece trabalho. Então, realmente, já mudou pra caramba, né? É, então, a área mudou um monte, assim. E eu acho que quando a gente... Enfim, daí quando eu consegui essa... Bem que essa validação, assim, foi legal, mas só que daí eu tomei outra decisão que eles não gostaram, que foi sair do estúdio que eu estava. Porque eles, sei lá, pra eles eu estava lá e estava bem e tal, mas eu saí porque... Assim, sei lá, eu fiquei um ano e pouco lá, mas eu não queria... Eu achei que eu não estava evoluindo assim mais, sabe? Porque a gente trabalhava muito com publicidade, aquele ritmo muito rápido e... Que não dá pra gente levar onde a gente quer o trabalho, né? E daí eu acabei saindo pra estudar mesmo, sabe? Tipo, eu tinha guardado um dinheiro, assim, porque eu não... Sei lá, não gasto com nada, eu fico dentro de casa. Eu tinha guardado esse dinheiro. E eu meio que, ah, vou sair um pouco pra estudar. Enfim, eu comecei a estudar, a estudar por conta própria, mais, assim. Peguei uns frilas, trabalhei pra algum... Até alguns jogos eletrônicos, jogo de celular, jogo de PC mesmo, que ainda não saiu, mas tá pra sair. Daí eu vou poder publicar algumas coisinhas dele mais legais. Mas, assim, foi legal, assim. Foi legal esse tempo. E daí eu comecei também, meio que por conta própria, e também foi meio na louca, assim. Eu nem tinha muita segurança pra isso, mas eu comecei a dar, tipo, mentorship online, sabe? Pro pessoal, principalmente pro pessoal de fora, assim. Porque na época, valia mais a pena. Quer dizer, até hoje, acaba valendo, porque os caras têm muito... Você, lá de fora, né? Hoje em dia, fazer qualquer trabalho pra fora, como você recebe em dólar, hoje em dia, é uma coisa que é bem mais... É bem mais vantajoso, né? Então, eu fazia esse mentorship, eu anunciava lá no Devenar, tipo, ó, mentorship, quem tiver interessado, eu sempre postava um trabalho, eu colocava, ó, pra quem tiver interessado, entra em contato pra mentorship. Então, eu comecei a fazer uns frios, fazer mentorship. Pelo Deviante mesmo? É, pelo próprio Devenar. Eu colocava nas descrições, acho que até hoje tem umas descrições lá com o meu... com anúncio de mentorship, lá. E daí foi bom que eu treinei um pouco em inglês, também falava com o pessoal de fora, deu aula pra... O pessoal, acho que até tinha um cara da Alemanha que eu acabei dando aula, assim, que foi massa, assim, essa experiência, né? Enfim, daí, aqui, por aqui, aqui por Curitiba, eu já tinha conhecido o Luiz Celestino, né? Do Brushwork. Sim. Que me colocou em contato com o Riamond, aqui, o Ricardo Riamond, e daí me colocou em contato com o pessoal aqui que a gente tava abrindo a escola, e, enfim, daí eu acabei entrando aqui pra... pra dar aula de pintura digital, e a gente tá por aí. Agora a gente também tem essa... que a gente abriu com a escola e tá levando meio que tudo junto, assim. Tá sendo bem legal a experiência, sei lá, basicamente é um resumo aí, assim, da... É, pra quem não sabe, o Vitor dá aula na Revolution, pessoal. Eu vou falar a nossa escola. É isso, a escola... Quando que foi inaugurada a escola? Então, a escola acho que tem... vai fazer um ano agora, em outubro mesmo, né? Dia 23 de outubro. Mas, assim, a gente tá funcionando, a escola tá funcionando faz... faz menos que isso ainda, oito meses, sabe? Então, a gente tá novo, assim. Mas a gente juntou uma galera legal aqui, até o... tem os professores aqui, o Lucas Barolin deu aula aqui, o André Castro, que é de 3D, tá dando aula aqui. Então, tem... tem bastante gente boa, assim, que a gente juntou, tem vários professores legais. E tá sendo uma experiência bem massa, assim. Até a gente se juntou pra... pra produtora e, sei lá, tá sendo bem... bem massa, assim. Pô, que legal. Eu vou contar um pouco da... Oh, o Doug entrou aí. Olá, rapaz. Alô! E aí, Doug? E aí, Doug? Beleza? Beleza. E aí, prazer. Doug, você entrou exatamente no momento, o Vitor acabou de se apresentar e explicou mais ou menos o retrospecto da carreira dele e tal. E aí, eu queria dizer pras pessoas como que surgiu essa conversa aqui com o Vitor. Porque eu me matriculei no curso dele de Environment Design. Só peraí, peraí. Eu não sabia nem que tava ao vivo. Eu entrei, tipo, imagina se eu tivesse entrado de cueca. Eu acho que ia aumentar a quantidade de espectadores rapidamente. Espera aqui. É verdade. Então, eu comecei o curso de Environment Design semana passada. E aí, eu aproveitei, né, que a gente já tava conversando com o professor, falei, Mitra, você não quer conversar lá com o pessoal do bate-papo e tal? Acho que a gente... Não teve muitas pessoas ainda que tem como foco principal no trabalho o Environment, assim. Porque, geralmente, os ilustradores têm uma atração maior, primeiramente, por personagem, né? Então, eu acho que é legal a gente ter também esse outro lado. Embora o Vitor também faça personagem. É, de vez em quando me arrisco também. E aí, Doug? O que que manda? Dougs? Alô? Ah, meu microfone tava no mudo, gente. Desculpa. Acho que eu vi que tem o mesmo microfone que eu. Aqui, apertei o mudo aqui, sem querer. É, exato. Eu tinha um desse também, mas o meu fio quebrou. Então, eu tô usando diferente. Ai, meu Deus do céu. Pô, bem foda. O tempo do Vitor é bem legal, hein, cara? Puta merda, né? Eu não conhecia muito, não, hein, Vitor? Muito do caralho. É, um pouco antes de entrar ao vivo, eu pedi pro Vitor citar algumas referências. Aí eu vou compartilhar a minha tela aqui e pedir pra ele comentar os artistas que ele citou, pra vocês conhecerem também, caso vocês não conheçam. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Cadê? Nossa, a internet hoje, milagrosamente, tá boa, hein? A minha? É. Que bom. Um delay só de 5 minutos. Bom, você tá vendo aí, Vitor? Tô vendo, aham. Bom, então, esse daí é o... Pra quem não conhece, ele usa também o nome de Peleng, online, né? Ele é o Sergei Kolesov. Eu não sei como pronuncia de verdade o nome dele, eu só tô chutando aqui. Eu acho que a sua pronúncia foi ótima. Foi perfeito. Eu não sei nem pronunciar o meu sobrenome, cara. Desculpa. Eu não tentei pronunciar o seu sobrenome ainda, nenhuma vez no programa. Eu falo o Harmachuk, cara, mas não deve ser isso. Harmachuk. Caramba, eu achei que era japonês, porra, mesmo. Não, não. Acho que é ucraniano, russo, alguma coisa assim. Faz sentido. É por aí. Daí, então, o... Esse... Inclusive, o Sergei Kolesov, ele é russo, né? E ele é um cara que... Eu me... Eu me inspirei muito nele. Eu não sei se o pessoal tá vendo a... Tá, o que eu tô mostrando aqui, a galera tá vendo. Ah, tá. Então, assim, esse cara... Inclusive, agora ele postou do... Essa última arte do... Dishonored, né? Que é muito foda. E, assim, eu gosto muito do estilo dele de pintura, assim, sabe? Ele é bem... Você pode ver, acho que vai ser até uma coisa em comum com as minhas referências, essa coisa bem solta, assim. Eu gosto de manter a... Eu gosto de ver pincelada no trabalho, assim. Eu acho que... Sei lá, tira um pouco aquela sensação de uma coisa muito artificial, assim. Então, acho que... Esse cara é uma... Sempre foi uma referência muito grande, assim. E, numa época, ele também tinha bastante coisa, tipo, live stream e tudo mais, que ele mostrava o processo dele. Eu sempre fiquei bem... Sempre que eu via, assim, ele pintando, eu ficava com vontade de pintar, assim. É muito massa ver ele pintando. Ele faz parecer fácil, assim. Pois é. É muito bom, né? Meu Deus do céu. Bom, vou mandar um outro aqui. Vai lá. Eitan Zana. Eitan Zana. Eitan Zana é um cara que trabalha... Acho que ele trabalha no Naughty Dog. É, tá ali escrito. Naughty Dog. Eu acho muito legal o trabalho dele de... De shapes, assim, sabe? Ele trabalha bastante com... Até com fotobashing. Tem trabalho que ele tem... Ele mantém mais pincelado e tudo mais, mas tem bastante fotobashing também. Mas ele trabalha com shape e composição de um jeito, assim, que eu acho muito, muito bom. Então, ele sempre foi referência, assim, nesse sentido pra mim, assim. As composições dele eu acho muito... Muito massa, assim. A legatura, né? Das formas, assim, é bem clara, assim. Bem concisa, né? E eu sempre... Acabo me atraindo pelo pessoal que desenhava pro Magic também, porque eu adoro as... As cartas de Magic. E principalmente ele fazia muito pra terreno, assim. Pra... Pros terrenos de Magic, né? Esses daí, se não me engano... Ah, não. Não sei se esses daí são pra alguma coisa de Magic. Acho que não. Não. Só sketch. Mas é bem foda. Nossa, mas o... Só sketch, né? Só sketch. O trabalho de singleta dele é muito foda, né? É, exatamente. Tanto que ele tem... Eu lembro que o Luiz chegou a comentar, né? Luiz Celestino chegou a comentar lá no... No Brushwork Atelier sobre ele e tal. Deu umas pinceladas, assim, sobre ele. E eu fiquei impressionado. É, muito foda. O que eu acho engraçado é, tipo... O cara desenha um shape, tipo essa nuvem aqui. E tem poucos Brush Strokes aqui, tem pouca informação visual e tal, mas... Tipo, só esse pedaço aqui já tá melhor que muita ilustração que eu consigo fazer, tá ligado? Tipo... O cara faz um shape que, assim, por mais que pareça simples você desenhar uma pedra, uma nuvem, um negócio com uma forma interessante, não é, cara. É difícil. Engraçado isso. Nossa, o pior é que eu tava pensando justamente o contrário, Leone. Tipo, é simples. A forma é simples, sim. Só que o acabamento, né? Aí demanda estudo e... Puta, aí vai muito tempo. Assim, é a forma simples, mas realmente... Tipo, na verdade é difícil você conseguir com forma simples... É, eu acho que você conseguir a dinâmica, sabe? Parecer que tem movimento, que aquela forma não é... Aleatória, sabe? Que é uma marca que o cara faz com consciência, assim, sabe? Sei lá. É difícil explicar. Uma coisa que eu levei muito tempo a entender é essa coisa de... Do cara fazer uma silhueta muito simples e a gente fica se preocupando muito com detalhes. Tipo, nossa, como é que ele pintou isso? Aí na hora que a gente vai tentar fazer um estudo de reprodução ou coisa do gênero, fica se preocupando em fazer o detalhinho da ombreira, do bonequinho, que não sei o quê, mas não pensa no todo, né? Então... Exato. É uma coisa que o pessoal, tipo, acaba... Acaba não prestando atenção nas formas maiores, né? E vai direto para os detalhes menores. Acho que isso é uma coisa que é bem comum, assim. Eu abri aqui outro. Esse é o Craig Mullins, né? É, o Craig Mullins, então, tipo, dá para ver que eu sempre tento copiar ele. Esse cara é muito foda. Sei lá, o pessoal deve conhecer o Craig Mullins. Ele é, tipo, lendário, assim, na pintura digital. Ele, tipo, basicamente a primeira pessoa começou a realmente pintar digitalmente, assim. Ele pintava com o mouse, quando não tinha mesa digital ainda, ele usava o mouse. Então, acho que, parece que por uns 10 anos ele usava o computador já para fazer... Ele fazia design para carro, até e tudo mais. Ele usava já o computador para isso e ele usava o mouse, sabe? Então, ele é um cara bem foda. Caraca, complicado. Eu fazia pintura chapada com o mouse, eu já sangrava pelos olhos, mas... Então, algo renderizado. É, e ele, nossa, dá para... É muito, assim, o clima que ele consegue para as cenas, assim, sabe? Esse mood, assim, das cenas, essa composição. A fotografia que ele tem, assim, para a cena e para a storytelling também é muito, muito bom. Então, sei lá, esse cara é total... É top, assim, a inspiração. Ó, tem outro aqui. Jama Jurabaev. É, esse daí eu pronuncio, assim, também, Jama Jurabaev. Ele também, acho que é da... Lá pela... Rússia, lá, não sei de onde que ele é. Acho que ele não é da Rússia, ele é para baixo ali, sei lá. E, assim, esse cara é muito foda também. Ele... Eu gostava, assim, muito mais do... Hoje em dia ele mexe muito com 3D. Eu acho legal também. Mas eu gostava muito de quando ele pintava mais, assim, tipo... Essa em preto e branco aí, por exemplo, a... Tipo, a eficiência que ele tem de pincelada, assim, de brush stroke e... E até de textura que ele usa, os pincéis, que ele usa, eu acho muito legal. Eu sempre gostei muito, assim, é bem gestual, sabe? Acho que em todos dá para ver, assim, essa coisa, né? Que nem eu falei no Craig Mullins, no Jumma, aí dá para ver que eu sempre gostei muito dessa coisa gestual na pintura, assim, sabe? Nossa, muito legal. É bem massa. Vamos ver. A gente tem aqui também o nosso querido Anthony Jones. É, o Anthony Jones, por muito tempo eu assistia os live streams dele. Tinha uma época que eu tive sorte quando eu estava estudando sozinho, quando eu estava estudando online, assim, né? Como é que, vendo as coisas, eu tinha live stream desses caras direto, tinha um canal de live stream que, pô, tinha o Anthony Jones. Eles faziam assim de graça, assim, sabe? Eles respondiam perguntas e tudo mais. E tinha uns caras muito bons, assim, tinha esse... O Sir J, o Anthony Jones, o... Aquele Alexandre Zedig também, eu me inspirei bastante nele por um tempo. Acabei não listando ele, mas também é um cara muito bom. E eles... Até o próprio Mike, né? O Mike Azevedo, ele fazia bastante live stream na época e eu adorava ficar vendo e ficar vendo o processo deles e perguntando os negócios pra eles. Você chegou a perguntar qual brush ele usava? Olha, eu acho que depois, assim, quando você começa a estudar, você... É que na época, eu não sei, eu peguei essa pista muito cedo, assim, porque eu via os live streams dos caras e... E eles já meio que achavam meio engraçada essa pergunta, daí eu... Eu acho que eu consegui aprender com o erro dos outros, assim, acho que eu nunca cheguei a perguntar que o brush ia precisar usava. É muito engraçado, pessoal, a pergunta do brush. Tipo, eu lembro da época, sei lá, nos anos 90, desenhando com os meus amigos, aí já tinha alguém que desenhava melhorzinho e ficava... Que caneta é essa aí que você trouxe, né? É, então, eu acho que, assim, o brush é uma coisa que eu comecei a... Eu acho, assim, eu até falo pro pessoal quando eu dou aula pra usar o brush bolinha do Photoshop o máximo que puder pra fazer tudo, assim. Mas, depois de um tempo, eu acho que... Depois, aí... Existe uma certa, também, vantagem de você aprender a usar corretamente os brushes e variar e usar determinados brushes e tal. Mas isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que você tem que se preocupar muito mais tarde, assim, sabe? Tipo, o brush não é a primeira coisa que você tem que pegar pra aprender. Então, total, por exemplo, agora eu tô fazendo um trabalho... Hoje, inclusive, eu tava mexendo nisso. Eu tô pegando os desenhos que um outro cara fez e fazendo um overpainting, né? E, tipo, o desenho original, ele tá cheio de textura e um monte de brush e tal, mas só que a iluminação e tudo mais tá bem mal resolvida. Então, o que eu tô fazendo é tirar todas as informações de textura. Não tô adicionando mais detalhes, tá ligado? Então, isso é uma coisa bem interessante. Tipo, as pessoas acham que quanto mais textura, quanto mais detalhe, melhor. Mas, às vezes, não. Você tem que ter uma boa base de composição, né? Primeiro. Exato. É até uns testes que eu tava fazendo pra... Deixa eu ver se eu... Bom, eu vou falar um pouquinho do Tell Prince primeiro, daí depois eu mostro. Então, o Tell Prince é um cara que também vai entrar um pouco na mesma... Pelos mesmos motivos, assim, mas ele é um cara que é muito mais estilizado o trabalho dele. Ele fez trabalho pra aquele Guild Wars 2, que, sei lá, as artes pra esse jogo são muito, muito boas. E, sei lá, eu acho muito legal o estilo dele, assim, ele... É, da mesma forma que o... Acho que o próprio Alexandre Zedig, lá, ele é um cara que se inspira bastante no Tell Prince, que as formas que ele usa são diferentes, sabe, do convencional, assim. É muito legal o estilo de pintura dele. É, uma paleta de cor também, muito fora. É, isso. Umas cores inusitadas, né, tipo. Isso. Muito massa. Bom, são essas as referências que a gente tinha puxado. Então é isso, é só sugar isso que vai ficar igual o Victor. Isso, fica olhando isso daí por um ano sem parar, assim, só olhando. Tipo, uma coisa que vocês podem fazer, o Victor tava falando em off pra mim isso, ele tem um óculos, tipo aqueles óculos Rift, sabe, que ele fica passando o site desses caras em loop, ele dorme olhando esse negócio, entendeu, e aí você vai absorvendo. Aí você acorda no outro dia, você já sabe fazer, entendeu, não tem exercício. Você já viu aquele filme do Laranja Mecânica, coloca o cara na frente do cinema, assim, com o ano aberto, tá? Sim, sim. É tipo isso daí que eu fiz. Pode também ir no Mercado Livre, comprar uma caixa de papelão com a entrada pro celular, e coloca assim na sua frente. Tem aquele, é, aquele... Óculos virtual do celular. É, se der o portátil ali. Bom, é, a gente convidou o Victor aqui, a gente quer ver ele desenhar um pouco, e aí a gente pode desenhar aqui também juntos, então todo mundo vai estar assistindo. Ah, é, mostra o teste, o Victor ia mostrar o teste dele aí, eu acho. Ah, não, é, eu ia mostrar, é porque eu tava falando dessas coisas de formas e tal, deixa eu compartilhar minha tela, calma aí. Lá no chat ninguém tá mandando perguntas, só tá zoando, falando que o Victor é lindo. Por que é, né, gente? Falando do bigode. Fazer o que, né, pessoal? Não posso evitar isso daí, né? Ele falou que ficava trancado dentro de casa, porque o assédio é muito grande, né, cara? É, muito grande. Não, não, é difícil. Vocês estão conseguindo chegar aqui? Sim, sim, pode falar. Sim, sim, sim. Ó, então, esses aqui eu fiz, eles são um pouco mais cartoon do que eu faço normalmente, que vai ser mais apegado do que, do primeiro projeto que a gente tá fazendo aqui. Então, é aquela coisa que a gente tava falando, né, às vezes não é necessariamente o que faz o negócio, senão é o nível de detalhe, assim, tipo, é mais você acertar essas formas, assim, ó, tipo, esse aqui você pode ver como tá bem simples, assim, claro que tem as pinceladas aqui que dão até uma densidade de textura e tal pra pedra, mas você vê que as formas são bem simples, né? Elas só são trabalhadas um pouquinho ali dentro, iluminadas da forma certa e tal, que elas já começam a funcionar, assim, então... Nossa senhora, que negócio demais! Cara, eu particularmente gosto bastante dessas paletas de cores bem coloridas, assim, bastante alcance de cor. Então, tô pirando isso aí, cara. É muito Nintendo na vida, né? É, cara. Esse aqui foi bem inspirado no ZDig, assim, até no estilo dele, assim, as paletas de cor dele e tal. Sempre que eu penso numa coisa mais cartoon, eu lembro do trabalho dele, que também é inspirado... ele gosta muito do Final Fantasy IX, que é um jogo que eu gostava bastante também, e eu tento trazer bastante disso pro trabalho, assim. Muito bom, cara, muito bom. Nossa, esse... essa moitinha aí, essa árvore... Tanto que no The Evenart alguém comentou assim, brócoli. Depois que eu vi, eu sempre pensei, pô, é verdade, cara, é um monte de brócolis, assim. Muito foda. Daí aqui tem um pouco mais, ó, dessa... A gente fez os testes, né? Esse aqui foi mais com personagem e tal, né? Exporta pra mim uma resolução pra colocar de background aqui no desktop. Manda pra mim, manda pra mim, mas não assina não, tá? Manda aqui pra mim que eu vou ver só um negócio, mas não assina. 300 DPI. Nossa, muito boa, cara, essa combinação de cores aí com esse rosa aí dessas lâmpadas. É, então essa palheta aqui eu demorei um tempão pra chegar, ela veio dessa outra pintura aqui, que é meio que outro ângulo, né, dela. Sim. Então, mas assim, o arquivo, se eu abrir aqui o arquivo dessa anterior, dá pra ver, tipo, eu tenho, sei lá, uns 20 layers só de experimentação de cor, assim. Deixa eu colocar aqui. Eu fiquei tentando, assim, eu me bati muito pra chegar numa palheta que eu achasse um mínimo interessante, assim. E é até engraçado que eu fiquei tentando, tipo, ajustar, assim, as cores com essas ferramentas de ajuste, sabe? Sim. E foi só quando eu peguei o pincel e adicionei umas cores ali que eu consegui realmente pegar a palheta que eu queria. Então, às vezes, a gente se prende muito nessas coisas de ajuste e tal, e esquece que o pincel ainda é a ferramenta mais útil aí no Photoshop. Ficou muito legal. Muito legal. Cara, a gente já tem umas perguntinhas lá. Ah, beleza. Falei. O Fernando Alves quer saber o seguinte. Como é essa rotina de estudo? Como é dividindo isso? Exemplo. Uma semana anatomia, outra semana composição, você vai estudando misturado. Você pode dizer como é que era quando você começou, talvez? Como é hoje também? Qual a diferença pra você? Cara, é difícil eu falar da minha rotina de estudo porque ela foi tão bagunçada, assim. Eu posso dizer que, assim, uma coisa que eu, a dica que eu dou com relação a isso, assim, sempre, que, inclusive, é uma coisa que o, esse Alexandre falou, o Zedic falou, que, assim, lembre que você tá pintando porque você gosta, sabe? Então, não leve tão a sério pintura. Eu acho que, eu vejo que muita gente acaba levando muito a sério e, sei lá, claro que você tem que levar a sério porque vai ser uma profissão e tudo mais, se você for levar como profissão. Mas, assim, tenta pegar um pouquinho daquela diversão que você tinha desde que você, né, sempre que você pintava, desde que você era criança e tal, e tenta levar isso pro estudo, sabe? Não faz tanto por obrigação, sabe? Lembra que você gosta de pintar, tem que sempre lembrar disso. Então, assim, eu, o jeito que eu estudei foi meio que com isso em mente, assim, porque eu sempre pintei o que eu tava afim de pintar. Eu, dificilmente, eu pegava, assim, ah, hoje, essa semana eu vou estudar anatomia, essa semana eu vou estudar, não sei o que, sei lá. Eu nunca, nunca tive essa, essa rotina de estudo definida, assim. É claro que isso tem as vantagens e desvantagens, eu acho, mas tem bastante coisa que ainda falta eu pegar realmente sério pra aprender. Mas eu sempre fiz muito, o meu estudo, ele foi, assim, 90% prática e 10% estudo, sabe? Então, foi bem mais prática do que qualquer coisa. Mas a gente sempre comenta aqui, né, Leone, de que, tipo, meu, no final das contas, cada um é cada um, né? É bem difícil isso, né? É, é. Assim, eu acho que o que dá pra gente tirar de todas as experiências que a galera compartilha é, o mais importante é você fazer, né? Tipo, vai, se propõe, se propõe a estudar aquilo que você quer estudar no momento e persegue, sabe? Vai atrás, tipo, seja persistente naquilo que uma hora vai dar certo, né? É, exatamente. E, assim, de um jeito ou de outro, você vai acabar, tipo, se você tá tentando ficar bom com pintura, você vai acabar, sabe? Do seu jeito ali, você vai acabar ficando, não tem muito, se você estiver praticando e tudo mais, você vai, assim, a teoria, até uma coisa que eu percebo, assim, a teoria é uma coisa que eu tenho na cabeça, mas eu não sei nem verbalizar direito isso. Porque eu não estudei de forma verbalizada, assim, eu estudei só na prática. Então, quando eu vou dar uma critique, assim, pra um aluno de um trabalho e tudo mais, eu consigo falar exatamente o que eu acho que tá errado ali. Mas, às vezes, quando eu vou pegar e se alguém me pergunta alguma coisa do nada, assim, eu prefiro estar vendo e pintando pra falar do que falar, assim, do nada, sabe? Eu nem sei direito o que eu acho. Nossa, eu tô me sentindo tão feliz você falando isso, cara, porque eu tô exatamente isso. Ah, que bom. É, a galera, tipo, ai, cara, quem que você me ajuda? Eu falo, bicho, deixa eu tirar um print aqui, peraí, deixa eu... Isso. Eu só consigo explicar assim. Pintar em cima, né? É, é, deixa eu ver o que eu posso ajudar aqui e tal. É muito difícil. Então, meu estudo foi bem na louca, assim, eu fui pintando o que eu tava afim e foi mais ou menos isso, sabe? O que eu tinha dificuldade, de vez em quando, eu fazia umas pinturas voltadas praquilo, mas não estudo. Então, eu acho que isso é uma questão que eu queria levantar aqui em relação a isso, que é a zona de conforto, que eu acho que é o perigo da... Ah, eu só vou desenhar o que eu quero, sabe? Eu vejo muitos artistas que param de evoluir porque eles ficam numa zona de conforto e, tipo, o desenho estagna, sabe? Fica 10 anos igual. Sim. Acho que precisa ter uma pequena dose de, ah, eu vou me desafiar, sabe? Fazer um negócio que não é fácil pra mim. É, você tem que ser bem, assim, eu acho que tem que ser sempre bem autocrítico, assim, sabe? É, pra fazer... É, realmente, tem essa parte também que eu também já vi acontecer bastante, que você acaba ficando na zona de conforto, porque você só pinta o que você quer. Mas, assim, eu acho que você tem que se forçar mesmo, você tem que ter bastante essa... Tipo, tá sempre olhando outros artistas, assim, né? Tipo... É, eu acho que, por exemplo, nessa pintura que você tá fazendo aí, você teve uma dificuldade pra acertar a paleta de cores. Você poderia, por exemplo, ah, eu tenho uma paleta de cores que eu já tô acostumado, eu vou pintar desse jeito, né? Beleza. Mas aí, tipo, você não aprende uma coisa nova, sabe? Que aí você pode ter um ganho no seu trabalho, né? É, acho que uma coisa que me ajudou é sempre variar de artista como referência, assim. Eu tenho muitos artistas que eu tentei, vamos dizer assim, reproduzir o que eles faziam, né? Então, assim, isso me fazia sair da zona de conforto, assim. Uma vantagem que eu tenho é que eu enjoo rápido das coisas, então. É uma vantagem e uma desvantagem, assim. Tipo, eu não consigo ver mais de um filme do, sei lá, da Marvel, mas eu... Porque eu enjoo, sabe? Mas ao mesmo tempo... É verdade, é verdade. Eu não consigo, eu não consigo. Porque, pra mim, eu não consigo, assim, porque eu enjoo, assim. Eu vejo um, pra mim, eu já entendi e vou ver outra coisa. Não acredito, ela já deu erro, né? Mas, tipo... Mas eu... Então, essa coisa de enjoar é uma coisa que me ajudou, porque eu enjoava, assim, muito rápido do que eu tava fazendo, ou muito rápido daquele artista que eu tava olhando toda hora e tal. E eu ia mudando, assim. Então, eu usava tal cara como referência hoje, amanhã eu usava outro. Ficava um mês em cima de um artista. Realmente, pra estudo, tá maravilhoso, né? É, então. E, assim, foi meio que... Você vai girando ali, né? É, exato. Então, às vezes, você vai, sei lá, eu ia pro Zedig, que é totalmente, que é cartoon, totalmente diferente de um Craig Mullins, por exemplo, e eu tentava reproduzir o cara, sabe? Ok. É, e assim, eu acho que o fato... O jeito que você desenvolve o seu estilo é pegar uma característica do Craig Mullins, uma do Alexandre Zedig, outra de um outro cara, e você pega coisas que cada um faz que você gosta, e forma a sua parada, né? Tipo, pra mim acontece muito de... Tem um determinado artista que eu gosto muito, mas não é tudo que ele faz que eu gosto. Sei lá, às vezes é a pintura, ou às vezes é o estilo com line art. Aí eu vou pegar essa característica desse cara, mas a pintura eu vou copiar de um outro cara, sei lá. Então, é tipo, você acaba juntando um negócio que vira seu, assim, né? Aliás, esse saber absorver o desenho alheio, a ilustra alheia, é bem complicado também, né? Não é algo assim, fácil de ensinar, não é algo que você pega rápido, você tem que ficar ali na prática até, né? Chega um tempo que acaba ficando igual o Victor, né? Já, pô, já enjoei disso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você fala, não, mas é, mas isso é legal. Eu acho legal isso. Sim. É, não, é bom, é uma prática boa, eu acho que é o que me ajudou a não estagnar nessa zona de conforto, né? Que você falou. É muito bom, cara, é muito bom. Olha só, antes de eu ler a próxima pergunta, tem dois recados. Primeiro, é pra galera que curtiu o vídeo aí, que eu sei que tem um monte de gente assistindo, tem 112 espectadores agora, e eu quero ver a barra de likes subir. E outra, chama os amigos aí pra assistir também, que o Doug vai ficar de cueca depois. Eu posso colocar violão de cueca, inclusive. Beleza? Não, mas também vamos pedir pro pessoal compartilhar o vídeo agora, né? Pra galera vir chegando, né? Isso, exatamente. Pra poder ver você, né, cara? Inclusive eu vou compartilhar aqui na minha timeline também. Puxa, agora vai bombar. Agora, puxa, agora segura. Tava segurando essa pra quando precisasse, né? Então, eu vou ler a pergunta aqui do Rodrigo Monego. Ele perguntou o seguinte, Vitor, você já considerou a possibilidade de partir para o exterior pra trabalhar em grandes estúdios, principalmente na área cinematográfica? Então, realmente essa eu já considerei muito isso. E assim, eu nunca mandei muito portfólio, sabe? Eu mandei muito pouco até hoje. Mas é uma coisa que eu... Acho que hoje em dia que eu tô começando a chegar no nível que eu gostaria pra mandar portfólio e tudo mais, não que eu acho que vai dar alguma coisa, mas o nível que eu gosto, assim, que eu tenho confiança pra mandar portfólio, é uma coisa assim, agora que eu tenho confiança, eu tô aqui envolvido com a escola, eu tô com o pessoal aqui, com a produtora e tal, que é uma coisa que, pô, tá bem massa, assim, eu não tô tendo tanta vontade, assim, de sair, sabe? Eu penso mais em fazer frila pra fora e tudo mais, mas, assim, sair daqui, eu acho que pelo menos por enquanto eu não quero sair, sabe? Eu acho que, assim, a internet facilitou muito a coisa, né? Tipo, agora a gente é capaz de trabalhar pra grandes clientes e tal, coisas maneiras à distância, assim, isso é bem legal. Eu tenho até a impressão de que tem momentos que o pessoal dá uma... Não que desvalorize, né? Mas acho que valoriza demais o fato de ir pra fora, assim. O cara tem um trampo muito sólido, muito foda, mas aí, tipo, ah, onde que é? É de Curitiba. Ah, tá. Mas ele foi pra fora. Nossa! É, exatamente. Exatamente. Mas, cara, tipo, pô, dá pra ficar no Brasil, tem internet, como o Leandro diz, dá pra ficar no Brasil, tem um trabalho riquíssimo, né, cara? Sim, sim, é, eu acho que... Deixa eu ver onde que eu tava... Ah, aqui. Eu acho que o pessoal tem muito essa supervalorização de fora, assim, mas, sei lá, hoje em dia tá tão difícil em todo lugar aí, não sei se... Sabe, não tem um lugar que é o paraíso, assim, o Brasil, claro que tem um monte de problemas, tem muito lugar aí que tá cheio de problemas, principalmente você sendo imigrante, hoje em dia tá cada vez mais difícil viver fora, sabe? Sim. Não, tá, tá. Cara, eu vou aproveitar aqui, enquanto o Victor tá pintando, eu vou fazer, aproveitar e fazer o meu Inktober de amanhã. Ah, olha aí, caramba. Tem ser lente. Eu vou fazer, tô fazendo aqui um viking meio Vitor Hugo, tá ligado? Se liga. Ah, agora, agora... Já tô indo virar alguma coisa aqui. Pô, eu tenho uns negócios que eu fiz pro Inktober, mas eu tenho vergonha de postar, porque eles ficam todos bizarros, cara. Ah, é foda. É foda. É, cara, é porque tem uns caras tão monstros por aí, que você fica... Ah, é que tem um pessoal que não sabe brincar. O pessoal não entendeu a brincadeira. É, então. É esse pessoal que não tem sketchbook, ele tem um artbook. É, é verdade. Nossa. Então, mas esse ano, eu fiz o primeiro desenho relativamente caprichado, assim, e tal, mas aí depois que eu vi o nível de capricho dos outros caras, eu falei, putz, cara, acho que eu preciso dar um gás aqui e fazer um negócio mais bonito. E aí, o último que eu fiz, a galera curtiu bastante, eu fiquei feliz, eu vou tentar seguir o melhor possível pros próximos, que foi esse aqui, que o pessoal achou bem maneirinho. Tipo, os primeiros eu não tava fazendo com muito render, assim, e tal. A galera curtiu, então, vamos ver se... Eu só senti falta de massa de preto aí, tipo, você fica aí nessa copia aqui aí, que parece que tá com medinho de tacar nanquinha aí. Eu só preciso comprar um nanquinha. Ah, pô, mas um piloto aí, preto. Cara, hoje eu tava fazendo... Bom, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Eu tava fazendo, tipo, um inktober digital aqui, cara, porque eu tava fazendo um personagem... Cara, olha aí. Tipo, um personagem como se fosse com nanquinha, assim, mas eu tava fazendo, tipo, no digital só. Mas sei lá, eu não... Cara, pra fazer isso aqui sem poder usar a forma negativa ali e voltar atrás e tudo mais, é difícil, cara. Cara, é muito difícil, velho. Fazer no papel, sem você poder dar Ctrl Z, é muito complicado. É um bom exercício também, né? Mas... Eu acabei de... Eu finalizei um lá no trampo agora, pro dia 4, que foi... Cadê? Aqui, ó. Foi essa corujinha aqui do... Pô, que, mas... Pô, que, peraí. Muito bom. Tá da hora, hein? Você usou aquele brush pen lá? É, eu tenho uma... Como é que é o nome, meu Deus do céu? Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci o nome da caneta. Eu sempre falo tumbum, mas não é... Ou é isso, né? Tumbum é um programa... É, eu vou tentar enquanto dou. É tumbou. Tumbou. Ah, tumbou. Quase igual. Olha o Shark aqui. Eu entrei num site chamado Moving Color, que eu pegava pra fazer estudos de referência de frame de filme. Aí eu peguei agora pra fazer o Inktober. Tipo, eu tô tentando pegar umas cenas com bastante contraste, assim, com preto em primeiro plano e tal. E vou ficar aí. Vou ficar esses 30 dias aí fazendo coisas de filme, tentando trabalhar bastante essa coisa da massa de preto mesmo. É um exercício bom mesmo. Pois é, tá divertido. A gente tem mais uma pergunta aqui do Mauro Lira. Ele quer saber... Ah, meu primo. Diferente da grande maioria dos artistas digitais, eu utilizo Corel Painter como ferramenta de trabalho. Ele quer saber o seguinte. Vitor, você já utilizou o Painter? Já que você gosta de efeito mais pincelado? Já testou? Cara, eu nunca testei o Painter. É que eu sempre usei o Photoshop. Tem aquela inércia, né? Difícil quebrar essa coisa de pegar e usar pra ir pra outro programa, assim, que você não tá acostumado. Mas eu acho que deve ser bem válido, assim. Eu só ouvi dizer que ele tem algumas coisas que são meio... Essas simulações que ele tem de... Pincelado, elas são meio pesadas. Às vezes demandam bastante processamento do computador. Pois é. Mas eu nunca cheguei a usar, assim. Mas, assim, eu não vejo... Se tiver sensibilidade de pressão e você puder usar a caneta ali, eu acho que deve funcionar tão bem quanto o Photoshop, sabe? É, falando nisso, que tipo de tablet você usa? Eu uso... Então, isso é uma coisa até interessante que eu falo sempre pro pessoal que eu não gosto da Cintiq, sabe? Tipo, eu tentei usar a Cintiq já... Caraca, meu. Somos primo. Somos primo, Vitor. Tamo junto, velho. Então, e é engraçado que várias pessoas têm... O pessoal, normalmente o pessoal mais... Inclusive até mais leigo, assim, que tá entrando na área, tem esse sonho da Cintiq. Mas tem muita gente, tem muito profissional. Você pega o Feng Zhu, você pega um monte de cara, assim, que... Os caras não trabalham com Cintiq, sabe? É, claro que tem bastante gente que trabalha, mas tem muita gente que não trabalha também e não tem nenhuma... Cintiq não tem nada especial que ela vai te ajudar, assim, né? E sei lá, eu trabalhei na... Eu uso aquela... É uma coisa que o pessoal vê que se espanta até porque eu uso uma... Entre os quadros que eu uso a LARD, que é tipo o tamanho do 1A3, assim, ela é gigante. Caraca, bichada! É grande mesmo! E daí eu uso... Você dá na cabeça do maluco, né? Você tem uma Cintiq apagada na tua mesa aí, basicamente. É, exatamente, uma Cintiq apagada. Porque eu não gosto quando fica a mão na frente do... Eu tentei usar no estúdio que eu trabalhei, mas eu não gosto quando fica a mão na frente da minha pintura, assim, porque eu acho que me atrapalha, sabe? Tipo, eu não conseguia acostumar com isso. Eu, no meu antigo trabalho, eu tinha uma Cintiq, eu usava ela igual a Intus. E o pessoal falava, por que você não usa ela? Eu falei, bicho, eu tô com um monitor de 27 polegadas na minha frente. Pra que caralho, Zaga, eu vou ficar olhando uma telinha, meu? Sim. Mas eu achei, ela é muito boa se você requer precisão pra alguma coisa, né? Isso. Pra fazer... Ah, vou fazer uma tipografia e eu preciso fazer uma linha totalmente manual, assim, toda gestual. Até o pessoal que usa mais desenho com linha, assim, talvez seja mais... Então, eu uso o Cintiq desde 2011 e, tipo, eu tenho uma bambuzinha pequena que eu uso às vezes também. E, tipo, pra mim a diferença é na hora de fazer lineart, realmente. Isso, cara, fazer o lineart na tablet normal é, pra mim, impossível. Eu não consigo até hoje, embora, sei lá, há muitos anos que a gente mexe com essa parada de ilustração digital. É, preciso do Cintiq pra fazer isso. E, tipo, eu sinto uma diferença, assim. Tipo, não é porque, ah, pô, Cintiq, tal. Mas pra mim faz diferença, sim. Pra lineart faz bastante, sim. É, é que, assim, o máximo de lineart que eu uso, quer ver, eu vou mostrar qual que é o máximo de lineart que eu trabalho, assim. Deixa eu ver, esqueci aqui. Nossa, tô abrindo tanto arquivo aqui que vai explodir meu computador daqui a pouco. Ô, Vitor, qual que é o link do seu DeviantArt? A galera tá perguntando. Qual que é o seu nome lá no DeviantArt? Ah, o nome do DeviantArt, tipo, é um joguinho antigo, é Tactics Ogre. É, tipo, quer ver, eu vou escrever, eu vou... Você consegue compartilhar lá, se eu mandar pra você? Sim, sim. Então, ok. Então, ao máximo de linha que eu uso, tipo, isso aqui, ó. É esse seu lineart. É esse aqui é meu lineart, cara. Então, assim... Caraca, que sensacional. Então, eu uso esse lineart só pra... Esse aqui é que eu pintei menor, né, então, é assim. Mas, tipo, eu... Então, eu já vou o mais cedo possível pra valores, assim, preto e branco e tal. Então, eu não... É o máximo de linha. Então, pra mim, eu senti que quase não tem efeito no lineart. Ah, faz sentido. Mas faz sentido. Deixa eu ver como é que eu... Caraca, bonito. Escreve aí o... É, esse aqui... Acho que eu não escrevi, calma aí. Peraí. Que... Ah, porque eu tô com um monte de janela aqui. Tem janela... É. Um dia desse, inclusive, eu fiquei muito feliz, cara. Porque depois de, sei lá, 10 anos que eu tenho o Devenart, eu consegui um... Um Daily Deviation, cara. Depois de, tipo, um século, assim. Eu nunca consegui isso aí. Eu consegui, cara. E eu nem tinha visto, assim. E foi com um desenho que eu nem esperava, assim. Acho que o meu Devenart deve ter um desenho. Que eu só fiz pra ver... Pra ver o que... O que era pra maior de 18 horas. Acho que eu mandei no... No chat do Hangout, ali, pra vocês. Boa. Tá, eu vou... Acho que não dá pra colocar o link. Vamos ver se eu consigo. Já que eu sou host. Aí, eu sou host, cara. Eu posso? Alô. Então, beleza. Tá compartilhado lá o Devenart. Vou aproveitar aqui. Ler mais uma pergunta. Vamos ver. A Louise Pone, eu acho que é uma menina, perguntou o seguinte. Como ser artista concept sem decepcionar sua família? Eles querem meu diploma em design industrial e tô achando a faculdade péssima. Ó, uma coisa que eu penso, assim, dá com relação a uma faculdade, porque eu larguei e eu acabei não me formando em nada, por enquanto, né? Eu ainda quero me formar em alguma coisa de exatas, porque eu adoro exatas. Eu quero fazer, tipo, programação, matemática, alguma coisa assim. Meu Deus! Meu Deus! Enfim, mas, assim, eu acho que para não... Eu me arrependo um pouco de não ter me formado, sabe, em design gráfico. Eu acho que você consegue meio que levar o curso na direção que você quer, apesar de não ser exatamente aquilo, assim, você consegue levar um pouco... Tem várias coisas que você pode levar na direção que você quer de concept, ilustração, coisa assim. Você consegue fazer com que os seus trabalhos e tudo mais sejam voltados para isso. TCC e tudo mais. Tem muita gente que faz TCC sobre concept charts, sobre videogame e tal. Então, acho que vale a pena, sabe? Mesmo que não seja exatamente a sua área, é uma coisa meio próxima ali. E você cria contatos e tudo mais. É uma coisa interessante, sabe? Você vai aprender bastante coisa também. Sim. Poxa, aqui em São Paulo tem uma quantidade de estúdios, assim, absurda, de que foi concebido dentro de uma faculdade, assim. A galera saiu, fez contato e tal. O network da faculdade é muito bom, né? Sim. Eu acho que hoje em dia tem várias opções, é porque a família, o pessoal antigo ainda dá muito, muito valor para diploma e não é uma coisa que... O diploma não é uma realidade, assim, na nossa área, muito menos, mas acho que em várias áreas, né? O diploma não é aquela coisa tão... Hoje em dia, o diploma não vale tanto quanto valeu uma época. Se você mostrar o que você faz ali, sei lá, você pode ser programador, pintor digital, qualquer coisa assim, se você mostra o que você faz, o que você sabe fazer, os caras te chamam independente do... Sim. Da formação, assim. É uma coisa que vale menos cada vez mais, essa coisa do diploma, porque tem um monte de diploma que os caras entregam de qualquer jeito por aí também. É verdade. Eu acho que nunca, nunca me pediram diploma, nunca. Não, nunca, e nem fora do país, ninguém pede, cara. Ninguém nunca pede. Não, os caras falam assim, me manda seu portfólio. Se o trabalho for bom, beleza, é isso. É isso, o que eu vou perguntar é, manda o portfólio, aí depois perguntou, quanto tempo você levou para fazer esse? Ah, tanto tempo. Ah, beleza. É, essa é uma pergunta frequente. É. Não, e vale? Olha só. É, vale. A gente tem mais uma, a gente tem uma perguntinha aqui do Gabriel Nadai, ele quer saber o seguinte, existe mercado para quem ilustra puramente com online arte? Pergunto, pois a maioria dos convidados trabalha com pintura digital. Existe, pô. É. Claro que existe. Existe... Tipo assim, a gente, é, pois é, a gente fala às vezes sobre mercado de games e tal, mas tem publicidade, você tem mercado editorial mesmo, você pode trabalhar com ilustração para livro, para revista, sabe, vários, cara, tem muito mercado, velho, ilustração é tipo... E você pensa, cara, mesmo com linha, se você tiver, se você conseguir fazer uns, por exemplo, eu vejo uns trabalhos de uns caras que, eles fazem uns mechas, assim, né, que eles roubam, assim, tudo com linha e tal, e, meu, se você consegue fazer um concept massa com linha, sei lá, tipo, contanto que você esteja, é claro que é interessante, se você quer realmente trabalhar com videogame concept mesmo, é interessante você conseguir ao mínimo renderizar, assim, e não precisa ser muito foda, assim, não precisa ser um super render, assim, tem muita gente que faz uns, tem um concept muito massa, mas não tem um render tão bom, assim, e trabalha de boa na área, sabe, o principal é você conseguir gerar ideias, é sempre que tem que ter isso na cabeça, assim, é você conseguir gerar ideias novas, designs novos, coisas interessantes, assim, é isso que tem que ter na cabeça na hora de montar um portfólio, sabe. Ah, eu também acho, eu acho que o problema é que aqui no Brasil, aqui, meu filho, é, você tem que saber gingar a capoeira e lutar com o fumo ao mesmo tempo, né. É, tipo, é, aqui é bem mais generalista, assim, você precisa saber bastante coisa, porque é o mercado que tá, os caras vão contratar alguém de concept, de ilustração, sei lá, eles vão contratar, realmente, alguém de tudo, assim, concept, ilustração, né, eles vão querer textura, até, pô, no estúdio que eu trabalhei eu fiz bastante textura pra 3D e tudo mais, então, a gente acaba se envolvendo com mais coisas, assim. Sim, sim, sim. Que é até bom, né, vai acabando agregando, vai aprendendo mais coisa e tal, né. Sim, sim, é bom. Se o cara é muito, muito, muito foda no line art, ali, fazendo só a linha mesmo, pô, ele consegue, né, cara. Sei lá, tem gente pintando aí com vinho aí, foda bem. É, então, exato. A gente tem mais uma pergunta do Fernando Alves, ele quer saber dica de livro e essas coisas. Você tem alguma dica desse tipo pra ele? Cara, é que nem eu falei, eu sou um cara muito pouco teórico, assim, eu nunca estudei por livro, assim, eu já li, sei lá, já tem livros que eu usei de referência e tudo mais, mas eu dificilmente eu estudei com livro, assim, sei lá, o que eu uso, pra mim, é os básicos, assim, tipo, James Gurney, Color and Light, sei lá, não tem assim nada muito específico. Esse é o top 1, né, o top 1 de indicações é esse. Isso, esse é o top 1 de indicações de todo mundo, assim. Isso. É, esse aqui a gente já mostrou no bate-papo umas 35 vezes. Inclusive, ele já fica bem aqui do lado pra isso. Ah, tá, é, então, esse daí, pessoal, esse daí é o livro que vocês precisam, o resto... É, pronto. O resto é conversa, tipo, pintura digital. O resto é ficar... Aqui, ó, por exemplo. O mano lá olhando. Não, tem livros, esse cara é muito foda. Tem livros muito bons de anatomia e tudo mais, mas eu, sei lá, eu ainda preciso estudar essas coisas, então eu não vou indicar nenhum, porque eu não cheguei a anatomia não é uma coisa que eu sei pra indicar. Cara, eu tô contigo, assim, esse tipo dos livros e tal, eu tenho esse livro do Color and Light, mas até hoje eu não peguei pra estudar ele de verdade, assim. Tipo, eu já li, beleza. Ah, você comprou só pra ter, né, seu safado? Não, na verdade, a gente sempre tem... Só pra mostrar no... Só pra mostrar. Ai, gente, eu tenho... É tipo, a gente tem aquela ilusão de que, não, cara, eu vou pegar e vou dissecar essa parada aqui, eu vou, sei lá, fazer um master copy de cada pintura que tá aqui, tá ligado? A gente nunca faz. Mas a intenção é, a original, é estudar de verdade. É tipo aquela coisa que baixa, baixa tipo um tera de tutorial e não assiste nada, né, cara? Isso é coisa mais frequente. Mas vai passando pra frente, só pra ver se tá ok. É, por exemplo, o Alex Oliver, que a gente entrevistou aqui uma vez, ele falou isso, que, tipo, estudantes dele pediam pra ele passar a pasta que ele tinha de referência, sei lá, um tera de imagem de anatomia e tal, ele falava, cara, eu não vou te passar, você não vai nem olhar essa porra, tá ligado? É, é bem assim, cara, é bem assim. Isso é uma coisa que eu fiz, quando eu estudei por conta própria, apesar de ninguém... É uma coisa que eu meio que fiz certo, assim, cara, eu pegava, assim, poucos vídeos que eu tinha, mas eu via eles, cara, eu via, às vezes, o live stream do Anthony Jones ali, e eu pegava e ele ficava gravado lá no site, cara, eu assistia ele umas 30 vezes o mesmo, o mesmo live stream, assim, cara, pra absorver o que o cara tava falando, sabe? Até fixar na mente, né? É, então eu tentava reproduzir ele, tentava, sei lá, usar o que ele tava falando pro meu desenho, assim, né? Não, o pessoal que tá, o pessoal fica perguntando muito, ah, o que que eu estudo, o que que eu devo estudar, tem que entrar onde, ô, Leone? Tem que entrar no Hangout Infinito do bate-papo. É isso aí, cara. É, eu tô lá, mas o Doug tá. Eu tô, cara, eu tô, olha, sério, eu acho que eu já faz uns meses aí que eu tô lá sempre. Tá sério, não? Sério? É, sério, porque eu fico fazendo frila, eu chego do trampo, aí eu vou trabalhar. Eu chego do trampo, aí eu já entro lá, a galera já tá lá desenhando e falando merda, e é bom, né, porque aí você fica focadão, você não precisa, você não fica entrando no Facebook, não vê celular, não vê nada. É, verdade, é bom, é bom isso. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui do, não sei se é menino ou menina, Lia Lei, quer saber o seguinte, o que fazer quando o meu esboço sai melhor que o ar finalizado? Meu esboço é maravilhoso, mas chega na hora de ar finalizar, o resultado fica zoado. Ah, faz que nem eu, deixo tudo esboçado, né? Não, mentira, assim, é difícil passar pro, é difícil você, porque quando você faz o, aquele esboço inicial, ele tem tipo meio que uma, uma energia inicial, assim, tipo, não é nem, é nada místico, tá, pessoal, mas é tipo uma, sabe, ele tem tipo um movimento, assim, ele tem umas pinceladas, tudo mais, uma coisa difícil você manter, continuar o desenho e finalizar, ele manter isso, esse movimento todo que o esboço tem, tipo, porque o esboço, ele acaba tendo mais, é, mais movimento, mais direção e tal, então, eu acho que assim, com o tempo, e isso é uma coisa que até, eu até hoje, é uma coisa que eu tô tentando bastante, cada vez mais entrar na finalização, assim, com o tempo, acho que você vai insistindo e vai, vai, e vai pegando isso aqui, pra não ficar pior, você tem que sempre prestar atenção nessa, sempre tentar manter as formas básicas que você usa no esboço, sabe, que uma coisa que eu percebo é que o pessoal faz o esboço, tá massa, a composição tá legal ali, vai ficar legal se o cara continuar, mas o problema é que o cara acaba não continuando aquilo ali, o cara, ele vai pra outra coisa, ele começa a finalizar e vai pra totalmente outra, sei lá, parece que outra pintura, assim, então, tem que sempre prestar atenção e tentar se manter o mais fiel ali, aquelas formas essenciais do esboço inicial, sabe. Ô, Vitor, será que às vezes a pessoa não acaba definindo demais o esboço dela? É, então, existe isso, talvez, porque, tipo, vendo o seu, o seu lineart, você faz umas marcações do que você quer e na finalização você vai construindo aquilo ali, né. É, eu acho que uma coisa que acaba, a renderização atrapalha muito, porque o pessoal acaba, por exemplo, você vai finalizar e você perde aquele clima que a tua cena tinha, muitas vezes, tipo, quer ver, se eu pegar... É, assim, naquela imagem que você tava, naquela imagem que você tava mostrando ali, da, aquela preto e branco, se, por exemplo, você pegar e começar a perder tempo renderizando um carinha ali, você vai chamar mais atenção pra esse cara, do que pro cenário que é o que você quer chamar atenção, entendeu. Você tem que ter esse peso. O quanto você quer que o cara olhe. Eu já tive muita, tem muita coisa, assim, que às vezes eu vou pegar pra realmente finalizar, assim, daí eu vejo que eu tô estragando tudo, daí eu volto atrás, né, vejo se tá ficando legal e tudo mais, então, você tem que sempre ter em mente aquela, aquela visão inicial que você tinha do desenho, né, então, eu acho que isso é importante. É difícil, eu acho que é difícil, assim, é um exercício que é realmente bastante prática e bastante observação, assim, pra você conseguir chegar nisso, assim, finalizar e manter aquela energia legal do desenho. É, assim, o que eu acho interessante é que quanto mais a gente aprende a pintar digital, mais a gente começa a não colocar tanta coisa, assim. É bem interessante, né, tipo, você, quando tá começando, você fala, cara, tem que colocar uma textura aqui, colocar mais detalhe, porque não tá bom, mas aí não melhora, né, mas é muitas vezes porque a base tá ruim, não é detalhe, né. Sim, exato, exato. Um exemplo de que tá acontecendo comigo agora, ô Leone, é que agora trabalhando no mercado de games mobile, é, cara, os meus primeiros trampos lá no estúdio, eu cheguei, né, o que eu vou fazer aqui, esse asset aqui, que o bagulho vai trincar, né, no detalhe. Aí o pessoal só pegou e eu olhava assim e falava, tira um print e coloca no seu celular e vê se o tamanho tá, vê se dá pra enxergar alguma coisa. É, pra enxergar nada. Aí você, caraca, mano, então você tem que sintetizar muito mais as coisas, né, tem que valorizar outras, deixar outras de lado, e isso é muito legal, cara. É um exercício muito foda. É um exercício muito bom, inclusive o próprio Anthony Jones ali, que é um dos motivos pelos quais eu citei ele ali, é porque, cara, ele fala muito, muito isso, ele bate muito nessa tecla de shape, assim, como que seus shapes tem que estar em ordem, assim, então, isso é muito importante, sabe, você ter essa noção de formas básicas, assim, tipo, é elas que vão definir se tá legal ou não o seu trabalho ali, não vai ser, não vai ser aqueles detalhes finais, é claro que aqueles detalhes finais dão ali um extra ali, mas, cara, os shapes... É, cereja no bolo, exato. Mas se você perder aquele shape inicial, cara, sei lá, eu acho que não tem muito como salvar ali com a cereja, entendeu? É, tipo, tem várias analogias que dá pra fazer, por exemplo, acho que a pintura, como se fosse a construção de uma casa, tem algumas coisas que elas são as bases fundamentais, assim, né, que a composição, os valores, a perspectiva e outras coisas. E aí o detalhamento e coisas até relacionadas a minúcias do design são o acabamento, né, tipo, a decoração que vai nessa estrutura, né. Sim, sim. Eu acho que dá pra entender a pergunta do Dan Gouveia que é justamente em relação a isso, ele quer saber. Em relação aos fundamentos, o quanto vocês acham importante ter pleno domínio de toda a base? Ou, tipo, qual que é, talvez, os fundamentos que é mais importante dentro do seu trabalho, por exemplo, Victor? Ele quer saber também se você usa guias de perspectiva. Então, o fundamento, eu acho que, de novo, até eu tava falando do Anthony Jones, eu ia falar dele de novo, é que, assim, valores, sabe? Valor, preto e branco, assim. Se você tiver uma boa base de preto e branco, é uma coisa que vai te ajudar muito. Eu treinei muito no começo só em preto e branco, assim, e depois eu comecei a, assim, treinar mais cor, mas, assim, eu acho que valores mesmo é um fundamento bem importante, né. Então, acho que esse seria um dos fundamentos que eu indico mais praticar mesmo. E, não sei, eu preciso... Valores morais, né, da família tradicional. Valores morais mesmo. Eu sempre falo valores... É escala de cinza, gente. Exatamente, eu sempre falo valores e falo valores em preto e branco e tal, porque é uma coisa que o pessoal é que valora pra gente de... já tem como saber do que que é, mas é escala de preto e branco. O que mais que perguntou também? É, se você usa a guia de perspectiva, se você usa... Ah, então eu tava até, antes de a gente começar o Hangout, que eu tava falando com o Leone sobre isso, eu normalmente não gosto de passar guia antes, né, porque eu acho que a guia antes, ela me trava muito, assim, eu não gosto de passar ela no começo. Então, o que eu faço muitas vezes é fazer o desenho e depois passar, sabe, eu passo ela depois, assim. Aí você vai conforme a regia. Isso. É, conforme a composição que eu já gerei ali, é claro que quando você tá no olho, assim, você consegue chutar um pouco uma perspectiva, né, então você chuta ali, daí eu vejo, assim, pô, ficou legal a relação dessa... desse objeto com essa aqui, então eu vou usar essa como a minha base de perspectiva, assim, eu acho que... e daí eu pego e coloco tudo na mesma linha do horizonte, na mesma, né, grid ali de perspectiva e vou acertando o que falta. E também com o tempo, às vezes tem pintura que nem precisa, sabe, tem pintura que você, às vezes é uma coisa um pouco mais orgânica e tudo mais, tipo, isso aqui, você não vai precisar usar perspectiva, isso aqui, você não precisa usar... tipo, eu tô chutando um pouco a visão meio que de baixo aqui dessas pedras, não preciso realmente passar ali... Eu acho até bom, né, você se permitir isso, né, pra ficar mais natural, né, o desenho. Sim, é, eu acho bom, sim. Acho que ajuda bastante. Eu falo isso, mas na verdade é uma desculpa que eu dei pra mim mesmo, né, eu peço... Desculpa, né. Mas eu concordo, tipo, nas páginas que eu tava fazendo... Bom... É o quê, Leone? Leone tá caindo. Adeus, Leone. Falou, Leone. Falou, vamos falar de filme agora. Agora que ele saiu, vamos falar de outra coisa. Não, mas eu tava fazendo uma história em quadrinhos, Victor, e eu tava fazendo exatamente isso. Todos os meus thumbnails eu fiz na unha ali, sem grid, sem nada, e aí na hora da finalização mesmo eu colocava o grid ali só pra dar uma corrigida, algumas coisas, ver o que tava fora, mas sem me prender muito também, porque senão fica parecendo um desenho, sei lá, de arquiteto e fica muito bizarro, assim. É, então, eu nunca consegui, realmente. Quando eu comecei a fazer uns estudos, assim, que eu queria, não, não, agora eu vou estudar sério perspectiva, né. Daí eu pegava e colocava grid antes e começava a sair um monte de cubo, assim, da minha pintura. Não, mas é difícil. E aquele grid que você fez, você fez na unha mesmo? Ou você tem um, sei lá, pegou um brush, um polygon aí, mudou os status dele? Não, tem um, cara, tem um plugin que inclusive não funciona esse Photoshop novo aqui, porque o plano que eu tenho é pegar o que eu precisar, colocar no Photoshop antigo que eu tenho e daí usar o grid e colocar de novo no novo. Porque assim, cara, não funciona, eu fui ver e tava meio, eu não conseguia achar ele, tipo, de novo, aquele plugin pra uma versão mais nova. É um plugin de perspectiva. Isso. É, quer ver, é Photoshop, é, Perspective Tools, uma coisa assim. Mas ele só funciona em qual? Então ele funciona no CS6, é o que tava funcionando meio aqui. Deixa eu ver se meu computador abre dois Photoshop ao mesmo tempo, acho que tá, acho que tá abrindo. Opa, tá com o Overwatch aberto aqui, pessoal. Foi bom. Logan. Oi. Eu tô com o bate-papo ilustrado, Leone, só pra saber aí. Tá com o Alexandre. Tá com o Alexandre aqui. Eita, nós. Ih, entrou errado, gente, olha aí, é assim que foi. Eu queria voltar agora e colocar você falando, eu sou o rosto, eu posso, eu sei fazer. Pera aí, calma aí, calma aí, vou tentar não estragar tudo. Vai estragar, gente, a culpa foi do Leone. Falou pro sol, tá... Tá acabando já, eu quero... Quero ir se enchaçar. Se acabar do nada, é porque eu entrei errado. Daqui a pouco meu áudio vai ficar bizarro, aí vocês têm que me avisar aí também. Por quê? Por que eu uso esse microfone da Microsoft num Mac? Ah... E ele dá um problema que depois de uma hora ele fala, não, 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 querido, você vai aparecer um... Eu acho que agora vai, hein? Acho que agora é seguro até o final, assim. Ah, agora vai. Agora vai. Não consegui achar a ferramenta ali. Ah, não tem problema. Não tem problema. Em todo caso, o pessoal faz na unha. É, na unha também não tem muito mistério. A linha do horizonte ali, ó. Pronto. É, me passaram... Aliás, foi até no Hangout infinito lá do Bate-Papo-Lustrado, lá no nosso grupo, que me passaram essa dica maravilhosa. Quer ver? O que eu uso aqui agora? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com os nobres bachareis aqui, diplomatas. Cadê? Cadê? Deixa eu criar aqui uma... Um layer qualquer aqui. Cadê? 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 Tô perdidaço aqui. Ai, droga, vou ter que compartilhar. Nem sabe mexer. Eu não sou host, Leone. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha telinha aqui de meu Deus? Sim. Aí, o que que, ó. O que que me ensinaram? Você vem aqui nessa ferramentinha aqui maravilhosa, que é o atalho tecla L. Seu microfone já tá zoadão, ó. Tá vendo? Ah, eu não acredito. Acabou. Bem na hora que você ia mostrar o negócio. Tá, vai ficar pra depois. Vai ter que sair e voltar. Bom, daqui a pouco... Ah, tá escrevendo lá alguma coisa. Então, o microfone do Doug dá essa zoada às vezes, mas daqui a pouco ele volta normal aí. Eu perdi o fio da meada, não sei o que vocês estavam falando mais. Eu tava falando... Ele tava falando que tava usando um... Alguma coisinha lá, uma dica pra fazer perspectiva. Ah, tá. É. Não vou saber agora também o que é. Tem mais alguma coisa? Nossa. Tá zoado. Vai ter que desligar o PC aí. Deixa ele quieto aí um pouco, daqui a pouco ele volta. Bom, deixa eu dar uma olhada se alguém mais fez perguntas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu realmente moro no meio do nada. A galera tá falando aqui. Agora sim. Não adianta tentar arranjar outra internet. Ah, esses dias, eu... Acho que eu não falei no bate-papo. Eu descobri qual que era o problema da minha internet, Doug. Ah, é jogo, com certeza. Não, é o seguinte. Jogo. Minha internet é a rádio, certo? E aí, em cima da casa tem antena. Mas só que o vizinho, mais lá pra frente, tem uma árvore. Que é muito grande. Que fica na frente do sinal da antena. Ah, cara. Você cortou a árvore dele. Não, não. O que acontece é que, tipo... Venta e aí muda o sinal, tá ligado? O sinal, ele fica bom ou fica ruim. Fica bom ou fica ruim, entendeu? Porque tem uma árvore na frente. É isso. Puta, era isso, cara. Não acredito. Que merda, né? O que eu tenho que fazer, na verdade, é subir a altura da antena. É isso que eu tenho que fazer. O cara falou que mora, tipo, num lugar isolado e tal. Uma coisa que é interessante é que uma época eu peguei o computador e levei numa chácara que a gente tem aqui do... É pertinho, é tipo, perto da cidade, assim, mas não tem nada, assim, cara. Não tem computador, não tem internet, não tem nada, assim. E eu levei o computador lá e não pega nem sinal de celular, nem nada. Tipo, isolado total, assim. E daí eu peguei, levei o PC lá e eu fiquei, tipo, uns três meses, assim, lá. Cara, foi a época que eu mais aprendi, eu acho, na minha vida, assim. Foi a época que mais rendeu, cara. Que eu não tinha nada pra me distrair. A única coisa que eu tinha era, sei lá, o Photoshop e a mesa ali. E eu rendi muito tempo, cara, me isolando lá no mato, assim, pra pintar. O cara aprendeu a fazer fogo, comida. É, então, foi... Tinha que matar lá os coelhos, né? Aqui, deixa eu mostrar finalmente aqui, ó, o que eu tô usando. É, no atalho da tecla U, aqui, né, no lado, nós temos aqui várias opções, aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tem um retângulo tool, isso aqui, ellipse tool. E tem esse polygon tool. Aí o que eu faço? Eu configuro ele aqui em cima pra pixel, né? No mod, aqui no mod eu coloco pixel. Aqui, anti-ênis, normal. E no sides, aqui, ó. Eu coloco star e coloco sides em 100. E aí, na hora que eu puxo ele aqui, ó. Olha que coisa linda de Deus. Xablau! Ele vira um gridzinho, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Uhum. Dá pra fazer uns pontos de fuga muito louco. Uhum, é, eu já cheguei a usar isso daí, é bem bom mesmo. Pô, é legal, ó, essa fera aqui. Você coloca ele fora também, né? Uhum. Você pode colocar ele aqui. É, você deixa a tela bem pequenininha, você pode colocar ele lá longe também, se precisar. Sim, se ele tiver muito, sei lá, muito fraco, você dá um CTRL J aí, né? Duplica essa fera aí até umas horas. E pronto, né? Mas é isso. Olha só, a gente tem mais uma pergunta. Do Rayan Cabral, ele quer saber o seguinte. Eu tenho dificuldade com valores, de entender o que é certo e errado. Não, desculpa. De entender como funciona a escala de cinza. A escala de cinza? Aí ele quer saber se tem algum, é, ele quer saber se tem algum estudo pra ele melhorar os valores dele. O que a gente recomenda? Putz, assim, uma coisa que eu sempre fiz, é, assim, você pode deixar, você pode fazer estudo de observação, que é você pegar imagens, fotos e tal, deixar em preto e branco e tentar fazer, tipo, reproduzir ela por observação. É, sei lá, eu não sei, eu acho que, não sei, um estudo específico, assim, eu não tenho muita, muita ideia, assim, por observação e por, e, realmente, praticando em preto e branco. Fazendo thumbnails, eu acho que é muito legal fazer thumbnails, assim, também, em preto e branco, pra, pra, tipo, ir pegando essa coisa dos planos e tal, tipo, sabe, conseguindo, quer ver, eu tenho até aqui uns, se eu achar, na verdade. Tem uns thumbnails que eu fiz aqui. Deixa eu pegar, em algum lugar aqui. Nossa, não liguem pros nomes dos meus arquivos, que é uma bagunça. É tudo, tipo, AST, SD, 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 SD. É um monte de letra aleatória. Ah, pelo menos não tem aqueles famosos, maldita alteração 2. Não, não. Agora vai 3. O melhor é quando você manda esse arquivo pro cliente, né? Caraca, meu, já... Olha, eu acho que isso aqui, ó, não sei se estão conseguindo ver minha tela, hein? Esse aqui é um estudo de, tipo, esse aqui são, tipo, thumbnails, mas são thumbnails um pouco mais, tem alguns que eu levo um pouquinho mais pra frente, coloca uma luz ali e tal, mas eu acho que thumbnail em preto e branco, assim, precisa dividir essas partes, só dividir, às vezes até colocar um reflexozinho na água e tudo mais, eu acho que isso aqui ajuda bastante a treinar valores também, sabe? Nossa, muito bom. Bom, e realmente tem muita coisa que você resolve só na perspectiva atmosférica, né? Sim. Tipo, de fuga, né? Isso, exatamente. Inclusive, isso é uma coisa interessante que cada vez mais eu tenho visto, assim, tem vários tipos de perspectiva, né? Tem perspectiva atmosférica, tem, claro, ponto de fuga, mas tem perspectiva de... Tem cor fria e cor quente, que até se vocês olham pintura tradicional, assim, a óleo, os caras usavam muito essa diferença de cor fria e cor quente pra profundidade da pintura. Tem perspectiva com relação à repetição, tamanho dos objetos, textura, então, assim, pô, tem tanta coisa que te ajuda a passar volume, sabe? Além do ponto de fuga só, né? É, o pessoal às vezes se limita um pouco ao ponto de fuga, né? Tipo, ah, eu não sei perspectiva, achando que é só grid, ponto de fuga, tal, linha do horizonte... É, pra passar a ideia de perspectiva e distância, assim, tem muita coisa que entra no jogo ali, tem bastante coisa. Por isso que às vezes até o pessoal não consegue passar essa ideia, né? Tipo, os caras ficam se batendo um monte, assim, esquecem que tem que... Pô, lá no fundo você não pode detalhar tanto quanto na frente, você não pode ter tanto contraste quanto você tem na frente. Sim. Eu sempre comento nas salas de bate-papo lá com o pessoal, eu sempre comento de um amigo meu que tava fazendo um quadrinho, puta, ele fica muito puto, mas eu sempre dou esse exemplo dele, que foi muito bizarro. Ele tava fazendo uma história de quadrinhos e ele fez uma página, assim, um splash page maravilhoso, que eram uns zumbis em primeiro plano, aí em segundo plano tinha uma casa, e aí em terceiro plano tinha uma outra casa com uma janela com um cara abrindo aí em quarto plano. E, meu Deus, ninguém vai dar zoom, assim, na revista, assim, ah, quero ver quem é que tá abrindo em cima dela aqui. Não precisa disso, né? É, não, tem umas coisas que não... E não ajuda também, né? Porque daí quando você coloca... Tipo, nem na vida real você ia estar vendo aquele cara lá abrindo. Na vida real ia ser só um, sei lá, um borrãozinho ali de uma cor ali. E daí o cara vai lá e coloca o cara, tudo fica, acho que é bizarro, assim. Sim. A análise também da textura na roupa, tá ligado? Dos desenhos que eu tô mexendo pra arrumar, o cara pegou e aplicou uma textura super rígida, assim, na roupa dos personagens. E, tipo, cara, você não consegue ver uma pessoa que você tá conversando, você não consegue ver a textura do tecido da roupa da pessoa, sabe? Você tá olhando pra ela. É a mesma coisa que os caras que vão lá e usam aqueles brushes de cabelo, sabe? Tipo, cara, você não vai tá vendo cada fio de cabelo, você vai tá vendo um shape ali do cabelo e às vezes algum fio ou outro que sai, assim, daquela forma principal, você vai enxergar eles pulando ali, mas você não vai enxergar cada fio de cabelo com sombra, luz e tudo mais na cabeça da pessoa. Então, você vai ver uma fórmula ali, tá? Nossa, isso daí é uma coisa que o mangá me ensinou muito bem. É, então, exato. É, o mangá, ele tem muito essa, de ter um shape muito diferente, e aí dentro ele coloca um brilho ali, alguma coisa, e acabou, né? Tá resolvido, né? Exato. Então, nossa, essa coisa, por isso que é perigosa, aquela coisa que a gente tava falando no começo, né? Tipo, pô, brush, toma cuidado com o brush, porque o brush não vai resolver pra você. Se você não souber como é que é uma cabeça, se você não vê por observação ali, se você não consegue saber como é que é realmente, o brush não vai acabar a cabeça inteira pra você, né? É, se não dosar, né? Se não dosar a textura, não só a textura, né? Como outras coisas também, a parte da ilustração, fica uma coisa muito bizarra, né, cara? É, exato. Tem ilustração que tem tanto detalhe que você não sabe nem pra onde você olha, né? Que o olho tem um maíz com, sei lá, oito brilhos, oito fontes de luz diferentes. Exato. O cara fez um... Cada gengiva tem um brilho diferente também. É, o cara tá tipo numa loja de móveis, assim, vendo luminário, assim. Mas é muito isso. Tem um monte, assim, aceso, né, cara? Porra, não tem condições disso, de ter tudo isso. O Tarcísio Rezende perguntou aqui, como faz esses estudos de thumbnail? Você se inscreve no curso do Vitor Hugo, Forming Design, e ele vai te ensinar. Não, eu quero tá fazendo um mexer... Não, é, cara, assim... É... Assim, o thumbnail é você pegar uma... Normalmente o que eu faço é dividir a tela em vários quadradinhos, assim, né? É claro que aqui eu não tenho... Eu abri só a imagem, mas eu tenho os layers ali com cada quadradinho separado. E eu tento trabalhar com o brush bem... Com a forma bem definida, né? Então, até tira o controle de opacidade aqui, você pode tirar, ó, pra você ter uma forma bem forte, assim, né? Você não vai ter... Tô estragando tudo aqui. Você não vai ter... Essas... Essas... Uma coisa que eu vejo que o pessoal faz é isso aqui, ó. Isso é muito, muito comum que eu percebo. O pessoal vai dizer assim, ó, você vai fazer uma pessoa, daí você faz assim... Aí você começa... Aí você... Tipo, cara, você não tem mais... Você não tem mais forma ali, ó. Você não sabe... Você não sabe ser uma pessoa, você não sabe o que que é. Daí depois o cara vai fazer lá atrás uma montanha, daí ele vai... Como ele tá com controle de opacidade, ele começa a fazer assim, e ele perde a forma. Ele, tipo... Você fica... Tudo tem gradiente, sabe? Tipo... E as formas na vida real não são assim. Elas não têm tudo gradiente, assim. Isso é uma coisa que... Pô, pega um brush sem... Sem esse controle de opacidade e com essa borda bem definida e vai passando assim, ó. Se eu quiser fazer lá em cima um castelinho lá, eu vou fazer, ó. Mas eu faço ele já... Eu tenho o shape aqui. Ele já tá funcionando pra mim. Aí eu consigo ver exatamente as formas e os elementos da minha composição, sabe? Então, assim, eu acho que pega um brush, assim, bem com essa borda definida, deixa pequenininho ali, porque terminei o conceito desse estudo é realmente você fazer pequenininho pra ver composição, né? E começa ali a fazer. É treino de composição mesmo, sabe? Sim. E outra, tem... Cara, tem uma infinidade de vídeos de thumbnail, assim, no YouTube, no Vimeo, no livestream, tem muita coisa. Inclusive, tem um vídeo da Revolution, né? Da escola Revolution, que o Vitor fica lá mostrando o processo de desenhar. Ah, é verdade. Tem uns vídeos, inclusive, na... Acho que tem um canal... É, a gente tem um canal do YouTube também que tem algumas... Acho que tem... Tem umas três aulas... Uns três vídeos meus fazendo alguma coisa lá. Tem um sobre cor, um sobre thumbnail também, com... Na verdade, acho que até um outro processo que eu uso, um processo de laço tua, assim, pra fazer formas também pra thumbnail. Ô, Vitor, você tem o link? Aí eu copio pra galera aqui no chat. Ó, eu tenho um aqui, ó. Se você quiser colar lá, ó, Leone. Inclusive, no começo eu falei, poxa, não conheci o trabalho do Vitor, aí depois eu fui ver aqui o vídeo e falei, ah, não, conheço, pô, conheço demais. Eu vi o vídeo. Você mandou já? Eu mandei aí o... Ah, tá. O link. Ah, tá. O pessoal pode se inscrever aí também na... no canal da escola, né? É, isso daí que é o canal. A gente tem bastante coisa lá. Tem, não só meu, tem vídeo do pessoal de 3D, do... o Riamondi também dá umas dicas na área de pintura digital. Então, tem bastante coisa lá. Tem coisa do Hugo lá também, né? Hugo Richard. Tem, tem. Tem uma palestra que, inclusive, acho que ele faz junto comigo lá, ele dá umas... depois eu faço a palestra e ele dá uma... ele dá uma palestra dele depois também. Sim. Aliás, Ricardo Riamondi que eu conheço lá, ó. Saudosa... saudoso quadrinho Victory que ele fazia a cor lá em 99. Nossa, velho. Sim. Ele fazia o Roll Avengers, não sei se... Roll Avengers, sim. Eu conheço ele dessa época aí. Conheço o trabalho dele dessa época. Ô, Doug, vou até perguntar... vou perguntar pra você e pra galera que tá assistindo. o que que eles acham de a gente chamar esse pessoal aí. Tipo, eu tenho vontade de conversar com o Eduardo Francisco, por exemplo. Nossa, cara. Eduardo Francisco. Cara, referência pra caralho, assim, né? Tipo, puta, copiar os desenhos do maluco pra caramba. Da Erika Uano também. Tipo, cresci copiando os desenhos deles, tá ligado? Nossa, copiei demais. Aquelas revistas. Aprenda a desenhar, mangá sozinho em casa, milagrosamente, em tantas horas. Total, cara. Aí tá lá uma bolinha e o desenho pega foda do lado. Certeza. É tipo aquele, não sei se chegaram a ver aquele vídeo do Teagull. Vídeo não, é só uma imagem que compartilharam do como desenhar, como fazer a sua pintura ficar igual o Craig Mullins. Caraca, tem isso? Isso aqui é um cara, é zoado, assim, daí o cara mostra ele, ele pinta, assim, e depois a pintura vira, tipo, uma pintura do Craig Mullins, assim. É muito bom. É, tipo, você baixa esse set de brushes aqui, você baixa o brush do Craig Mullins e você dá um clique, assim, na tela, tudo. Isso, pronto. Eu tenho set, eu acho que o set é dele, porque disseram que era dele, na época que compartilharam. Eu tenho set dele aqui, eu acho que eu nem uso todos, eu uso alguns. O que eu mais usei, assim, o que eu mais uso, acho que até hoje, aquele que tem no Devenart é o do Jonas DeRoux. É um pack gigantesco que ele tem, cara, de brush. Deixa eu achar aqui e mandar o link pro pessoal também. Aliás, quem tiver a procura de brush aí, procura o Tumblr, né, Digital Brushes, que reúne essa série de brushes da galera que compartilhou no Devenart, ou no blog também, tem brush de todo mundo lá, tem Lógico, tem Gorofujita, tem Meu Pai, tá lá, todos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, tá aqui. É até o Dresden compartilhar. Será que, deve ser esse aí que tem o do Craig Mullins também, cara. Deve ser. Nossa senhora, cara, é mais brush pra caramba, gente. Esse link aí que eu mandei tem uma tonelada de brush, que já, tipo, o Jonas de Roger fez uma compilação de vários brushes, então é brush inception, assim, sabe? O legal é que ele já, ele já definiu o que é o que ali, que dá pra você utilizar, né, bem legal isso. Aliás, o Photoshop, por favor, né, aliás, o senhor Photoshop que tá aí assistindo a gente, pelo amor de Deus, cara, o Photoshop podia ter umas pastinhas pra gente organizar os brushes, cara, podia ser maravilhoso, cara. É, né? Puta, mas é só arrastar assim, saca? O senhor, inclusive, patrocinar o bate-pastrado. O senhor Photoshop tá assistindo, patrocina a gente aí. Tá assistindo, tá assistindo agora, vou mandar um WhatsApp. Eu mandei um nude ontem. O cara mandou, tipo, de raiva, sabe, o cara não faz a pastinha. É aqueles, é aqueles que você manda por igreja, você fala, opa, querido. Enquanto você não consertar as pastinhas de brush, eu vou ficar te mandando nude. Tocando aqui, violando de coerquinha. Nossa, eu não consegui tentar nada, cara. Pois é, os caras estão fechando a escola aqui já na minha cabeça, eu tô indo na escola. Caraca, é verdade. Dá pra gente, dá pra gente encerrar, eu acho. Tá, beleza. Põe a carinha devorta aí. Esse trampo que você tá fazendo é só diversão ou é pra alguma coisa? Cara, esse aqui que eu tô, na verdade eu não consegui fazer nada porque eu fiquei trocando entre vários arquivos aqui, mas eu tenho, tipo, eu comecei esse, é um projetivo pessoal mesmo, sabe, então eu comecei esse museu de pássaro aqui, que eu achei legalzinha a ideia, eu queria fazer, tipo, uma segunda, tipo, eu queria fazer um hall, assim, onde tivesse duas maquetes de pássaros gigantes, assim, ou, sei lá, uns pássaros empalhados gigantes e tivesse o pessoal, tipo, olhando assim, sabe? Pode ter uma galerinha aqui. E daí eu fiz essa versão, eu fiz essa aqui também, que... Só compartilha aí pra gente ver. Ah, eu não tô? Nossa! Estamos vendo esse belo rosto. Ah, meu Deus. Bigode invejável. Cara, eu tava com uma barba... É, então, esse aqui, que é o do museu, daí eu queria continuar pra esse aqui, deles vendo essa maquete gigante aqui, dos pássaros. Eu tentei essa outra versão também, e, sei lá, não tô gostando de nenhuma, então eu vou tentar mais essa aqui, que eu quero colocar. Nossa! Pássaro aqui em cima, sei lá. Porque aqui, até tava falando com o Alexandre no começo, esse aqui, o foco, acabou ficando o pássaro, mas eu quero mostrar, tipo, que é o museu, e que tem esses pássaros gigantes voando. Então, eu vou tentar essa aqui agora com eles. Mas eles estão, tipo, empalhados, ou estão, tipo, voando lá, né? Não, eles estão empalhados, é. Então, vou ter que também passar, tentar passar essa ideia aqui, também não vai ser muito fácil. Ah, porque eu não vi nenhuma, tipo, cordinha ali de sustentação, aí eu achei que eles estavam... Essa aqui tá bem, tá bem sutil aqui. Ah, sim, tá bem fraquinho, né? Aqui tá um pouco mais evidente que tá escura, que são as cordas. Sim. Mas é isso, eu tô tentando fazer essa outra versão aqui. Pô, muito bom. Tá, deixou, então, a gente, a gente tá terminando, vou compartilhar de novo minha cara aqui. Compartilha a minha cara, é o que você vai. O cara manda, assim, É, dá um pincelinho da minha cara. Isso aí, isso é boa. Então, considerações finais, é o seguinte, dá like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, dá uma olhada nos vídeos e nos cursos da Revolution, que é só professor qualidades. Olha aí. É. Olha lá. E, tipo, galera, entra no grupo do Facebook, do Baixo Papo, que já tá, cara, tem 12 mil pessoas praticamente. Eu tava escuro. Cafetada, velho. É massa. Só hoje, cara, eu aprovei 200 pessoas. E, tipo, eu tive que baixar o meu filtro muito pra poder aprovar, porque senão eu ia gastar o dia inteiro fazendo isso. Então, se vocês virem qualquer coisa bizarra sendo postada lá, pode reportar que a gente vai excluir e a gente quer deixar a comunidade o melhor possível. Usa as salas de bate-papo infinito, que estão na capa do grupo, pra desenhar. Isso, você clica lá na capa do grupo, aí tem o link da sala 1, da sala 2, da sala 3. O pessoal entra muito na sala 2, e aí a galera fica meio intimidada, tipo, ó, eu não vou ficar sozinho aqui, mas tem que usar todas as salas, gente. Mas vai entrar lá um dia desse também. É, o negócio é você entrar na sala e ficar lá mesmo que não tenha ninguém ainda, porque aí se você ficar guardando o lugar, alguém aparece, entendeu? Porque se toda vez você abre a sala, tá vazio e você sai, aí nunca a conversa começa, sabe? Então, a sala 2, ela sempre tá cheia e o cheio da sala é 10 pessoas só, né? É legal a galera trocar informação, pô, sério, eu já, mano, é só aprendizado, eu beijo o pessoal da sala 2 aí, que tá assistindo. O pessoal da sala 2. Vitor, fala pra galera onde que as pessoas podem te encontrar na internet, como que elas fazem pra falar com você. Bom, eu tô em vários, assim, o Dev and Art, eu passei ali, é o Tactics Ogre ali, o Facebook, se vocês quiserem, podem me adicionar lá, me seguir e tudo mais, pelo Artstation também, tem, eu uso bastante o Artstation, tô direto lá, tem o site da escola também, a página da escola, escolarevolution.com.br, Então, é por aí, eu tô em vários lugares, assim, até acho que Behance, um monte de coisa, assim, eu tenho, mas, enfim, Instagram, Instagram, porra, vou passar você aqui no Behance, é Tinder, agora eu vou querer achar, não, mentira, o cara começa a receber várias super likes, não que eu saiba, o que é isso? Não, ninguém sabe o que é isso. Bom, mas é isso aí, galera, a gente se vê numa próxima, a gente, sei lá o que eu ia falar. Boa noite, eu acho que tá na hora, boa noite, muito obrigado, compartilhe, compartilhe, não deixe de compartilhar. Falou, pessoal, falou, abração. Boa noite, abraço. Tchau. 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 Tchau.